Música 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 Galera, onde nós estamos aqui? Chegando a outra, Silvio Música A onde nós estamos chegando? Chegamos de Caralho Chegamos de Caralho Chegamos de Caralho Cicagem Música Museu Cera Verde Um cav de Caralho catu vindo de mar O catu tem um cobra sobre o cabelo é um velho prime convém caminho Um vizinho lá vai põe enxada na Cacuta. Tem um homem que se gosta dele aí, ó. Aí, ó. Lá vai põe enxada na Cacuta. Lá vai trabalhar. Ainda que vai fazer uma roça de mim e peão também. Agora eu tava lá. Cadê lá é grande, é boa. E um jegue também, um jegue. Um índio, ó. Ok, um índio aqui. E aí? Tudo é enfeite da rua. É. Aí, se eu vou assinar a hora de ficar verde, nós pode passar, ó. É mesmo, eu até esqueci desse farol. Tem um farol, né? Ó, caiu verde. Ó, ficou verde. Eu até esqueci. Quando você tá com sua bicicleta... Quando você tá com sua bicicleta, tem que parar também, viu? Você para aí de bicicleta? Não, é só passar o carro. De moto vai gasolina, para. Agora, a bicicleta não vai nada nela. Só vai a perna. Não interessa, então, não, ó. Não vai gasolina, não vai nada. É... Que fica aberto. Que fica aberto. No mês de setembro... Fica aberto. Fica aberto. Fica aberto. Fica aberto. E a comandiar. É a comandiarra também. É a comandiarra também. Está bacana ali, bem, até ali. Ó o moço. É... É uma só que eu vou... É a outra... Eu acho que está escatando o seu bicicleta ou está furada. É... Tudo bem? O Rogério está aí, né, senhor? Seu amigão. É o seu. Aí tem dinheiro, ó. Aí tem dinheiro, ó. Aí tem dinheiro, ó. Aí tem dinheiro. Você não tem uma chave L13, não? L13? Tá vendo? Tá vendo? Aí, se você precisar de chá, ó. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Olha o tamanho dessa aqui, ó. É o contrário. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Até hoje não arrumou a mulher, né, Rogério? Pois é. Eu falei que ele arrumou a mulher e vai logo no cartório, depois a mulher senta o pé na boca, entendeu? Eu fico igual com as pernas dela. Toma a casa dele? Toma tudo. Nem bicicleta não fica. A mulher dá jeito. Agora na igreja, não. Agora na igreja, não. Na igreja ela não toma, não. Toma na igreja. Toma, não? Toma, não. Não. Se casar no cartão. Você nunca namorou, não? Não. Coitado. Eu nem sei. Então você tá sofrendo. E quando você ficava lá nas manilhas? Hum? Quando você ficava lá nas manilhas? Quando você ficava lá nas manilhas? Eu morava no carro e trabalhava. Mas Tassil? É. Diz que Tassil era namorado, ó. Tassil não deixava nenhuma pra você. Não era de carro e era de trabalho. Não era? Bebendo cachaça não gostava de nada. Nós ficava bebendo cachaça. É. Nós dois. Ficava bebendo cachaça doida. Nós trabalhava era bebendo. Só ficava bem a pessoa. É. Ficava só pegado. No mar. Tá bom então Gilson. Obrigado aí. Alô. Obrigado. Obrigado. Alô. Obrigado, Gilson. Vamos ali no lajeito. As pelas no lajeito? É. Vamos lá no lajeito. Hum. Vamos lá. Vamos lá no lajeito. Vamos lá no lajeito. Deixa eu ficar aí velho! Está seco aqui ó. Está seco mas vai chover e já vai descontar tudo de chuva. Esse chiquidão, você vai receber. Aí você conta tudo de sol. E o soco nem vai abrir hoje. Vai não. É que agora tem o chiquidão. Nós estamos no outubro ou no novembro? Setembro. Setembro. Olha, no setembro o sol vai quente. Setembro tem no outubro. E tem novembro, tem dez anos, as águas pegam. As águas só quente. Se limpar as terras mais cedo, mais pronta. E essa vorela aqui está tampando farola aqui, ó. E qual é o mesca seca entra? Hã? Por quê? O mesca seca entra. Já entrou? Já entrou? Porque agora já secou. Não, não é a seca não. A seca já entrou? A seca já acabou. Já planta feijão. É da seca, da seca agora. Não, não nasce não, moço? Não. Não, é que eu tenho as lubrinhas da seca. Eu conheço um cara que plantou feijão. Feijão não, milho. Ele ficou noventa dias o milho dentro da terra. Agora tem razão. E não nasceu. Prontou nas terras secas. Depois choveu também, nasceu tudo. É, e não pode plantar com as terras secas não, tem que plantar com as terras moiadas. Se não, o mim, o mimofa tudo. É. Não pode plantar agora não, tem que plantar no tempo certo. Pra quem não conhece o Caraí, ó, fazer a gravação aqui, ó, pro pessoal que mora longe, conhecer o Caraí, gravar, passar na televisão. Aqui, ó. É mesmo, grava tudo. O Caraí aqui, ó. O Caraí era pequeno, agora virou um tranhão. Agora que ela não subiu pro Lagedão. O Caraí cresceu 100%. O Caraí era pequeno. O Caraí era pequeno. Caraí tá pra certa ou plantona? Tão mesmo. Não vem o prédio de mais nada. Caraí tá pra certa ou plantona? Chega um aqui no Caraí e vai falar, ai eu cheguei aqui e não estou flutando. E está vendo que é Caraí, é grande. Caraí está cheio de prédio, não é? Aham, prédio. Prédio aí, não é? Vamos dar ali de cima. Vamos dar ali, mas é Caraí de cima. A luz nem estreita. Olha lá a torrona lá, ó. Vim, mas é Arca de Trango. É a torre de Saruá? Saruá. É pro cara disso que pega, é a torre do Saruá. Mas pra que nós levar isso? Vamos lá nela. Vamos lá ir na cara do seu pai? Vamos descer. A torre do Saruá? É. Ô moro, mas pega com o Saruá. Saruá pega. É pro cara disso. É. O Saruá pega. Já telefona no Saruá. Lá em São Paulo. Eu converso com ele. Lá na roça, mas a pessoa. O Saruá. Mas eu com quem está dentro de casa, manda a gente. Tem que ter legal também. Uma mulher me conversou com você lá de... Aham. Lá em São Paulo. No São Paulo? Você não sabe nem onde é que é isso. É. Pega lá em Teipé. Em Teipé. E tem no governador baladado. Olha o que é poeira, senhor. Mas se estraga, né? Sim. Pô, moço. O carro não vai subir aqui na hora que chover. Sobe, não. Aqui não sobe, não. Já tá deslizando. É poeira. E a... E a... E a... E a hora... E a hora carro que... Uá, que negócio é esse? Sim. Tá deslizando? Ela vai dedo, ela vai no bote. Olha, ela atua de salão, que talvez, ó.